Fala pessoal, vamos dar início agora ao capítulo 5 da nossa apostila, onde a gente vai ter aí a nossa primeira aula hoje e a gente vai começar a falar desse tema que é o tema soluções. E quando a gente fala de soluções, a gente está falando de um tema grandão, onde a gente vai gastar aí algumas aulas para entender conceitos básicos até o mais avançado da coisa, tá? Então, falar de solução na aula de hoje é entender o seguinte, o que é uma solução, depois a gente vai entender do que uma solução é formada, seguindo dos tipos de mistura, só para relembrar quais são eles, depois a gente vai observar o ponto alto aí da aula, o coeficiente de solubilidade, e a gente vai no final classificar essas soluções aí e aplicar tudo isso numa chamada curva de solubilidade, tudo bem? Então é isso que a gente vai aplicar aí e fazer na aula de hoje, fechou? Então partiu, entendeu o que é uma solução? Cara, solução é uma mistura, né, de duas ou mais substâncias aí, e tem que estar, o aspecto que você enxerga daquilo que você está misturando, ele tem que ser uniforme. Então a gente consegue caracterizar uma solução, toda a solução, como uma mistura do tipo homogênea, tá? E aí só para a gente relembrar aí, relembrar não, aprender, solução sempre vai ser composta de duas coisas, cara, não esquece isso, toda solução ela tem soluto, que é aquela coisa que a gente joga no solvente, então é soluto mais solvente. Exemplo clássico, sal e água, o sal é o soluto e a água é o solvente, então o solvente geralmente aí é um líquido e está em maior quantidade. Agora vamos relembrar aí sim os tipos de mistura que podem existir. Quando a gente fala de mistura homogênea, que é o caso aí das soluções, a gente está falando apenas de uma fase, tá? Então mistura homogênea é aquela que aparece para a gente aí como tendo apenas uma fase. Agora, quando eu tenho mais de uma fase, aí eu estou falando de mistura heterogênea. Então, para a gente aqui trabalhar em soluções, a gente está falando aí, se referindo sempre a misturas do tipo homogêneo, a não ser que gere precipitado, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho em coeficiente, tá? Então quando a gente fala do coeficiente de solubilidade, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma quantidade máxima desse cara aqui, ó, do soluto, uma quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em uma temperatura numa quantidade de solvente. A grosso modo, é quanto de soluto cabe dentro desse pote aí, tá? Numa temperatura determinada. Então vamos dar uma observada aí num exemplo. Se eu tenho aqui uma quantidade de soluto que ela é menor do que o coeficiente de solubilidade, ou seja, ela é menor do que o valor que cabe, eu tenho aí uma solução considerada insaturada. Se eu tenho, por exemplo, uma quantidade de soluto igualzinha aí o que cabe, pô, saturei, né? Cheguei no meu limite, quer dizer que eu tenho uma solução saturada. E se eu tenho aí uma quantidade de soluto maior do que o limite, quer dizer que, cara, eu ultrapassei. Então, eu vou ter uma solução saturada com o corpo de fundo. Lembrando, pessoal, que esse tal de corpo de fundo, ele é aquilo que precipita, ok? Então, uma coisa que precipita é aquilo que vai para o fundo, que é esse que está aí de amarelinho, circulado. Fechadão? Seguiu. O que vem a ser, então, de modo prático, coeficiente de solubilidade. A gente acabou de verificar que ele é, basicamente, o que cabe dentro de uma quantidade determinada de solvente. Então, aqui é um exemplo prático para a gente entender um pouquinho melhor essa jogada. Numa temperatura de 40 graus, em 100 gramas de água, só cabem 60 gramas de KNO3. O que eu estou falando para você com isso? Estou te dando três informações básicas. A primeira é a massa do soluto, que cabe, no máximo, que vale 60. A segunda informação é a massa de solvente. E a terceira é a massa de solução. Porque, lembra? Solução é soluto, mas solvente. Então, o 100 mais o 160 vai dar para... O 60 mais o 100 vai dar para mim aí o 160 da solução inteira. Vamos pegar um exemplo para a gente treinar um pouquinho de como a gente faz essa brincadeira acontecer. Bom, olha só. Uma solução de KNO3, a 40 graus, possui coeficiente de 60 por 100. Quanto de sal pode ser dissolvido quando 480 gramas de solução são utilizados em um experimento? Então, repara no seguinte, pessoal. Essas três informações que um coeficiente traz para você são as informações que vão gerar para a gente uma regra de três, para a gente conseguir calcular quanto caberia se eu mexer em algumas dessas quantidades aqui. Então, se o texto se referir a soluto e a solvente, a parte que eu vou usar é só essa aqui. Se o texto se referir a solvente e solução, a parte que eu uso é essa. E se ele se referir a soluto e solução, a parte que eu uso são essas das extremidades. No caso dessa questão, ele está falando do sal, que é o soluto, e está falando da solução. Então, se eu tenho aí 60 gramas em 100 de água, eu não vou estar usando massa de solvente, porque a massa de solvente não é referida para a gente no texto. Então, eu vou usar apenas massa de soluto e massa de solução. Lembrando que o sal é o KNO3 e solução está escrito aqui. Então, por isso que eu estou usando ela e não o solvente. Bom, aí eu vou armar uma regrinha de 3, aonde eu tenho massa daquilo que eu estou perguntando, que no caso é o soluto, e massa daquilo que eu estou oferecendo, que é, no caso, a solução. Na linha de cima, eu coloco os valores provenientes do meu coeficiente. Embaixo, o dado e o pedido. Qual é o dado? 480 gramas de solução. Qual é o pedido? Massa de soluto. Então, 480x. Cara, multiplica em cruz. O que você vai encontrar aí? x igual a 180. Fechou? Vamos entender um pouquinho, então, da curva de solubilidade. A curva de solubilidade é um troço, é uma coisa que te oferece essa informação aqui. Esse 60 gramas por 100, a gente poderia tirar de uma curva de solubilidade, tá? Então, ela é sempre assim. Eu tenho uma temperatura versus aqui uma solubilidade. E, dependendo da temperatura, a solubilidade vai ser fornecida para você. É só você rebater um no outro. E aí, eu tenho alguns pontos que são importantes. O ponto A, que está abaixo da solubilidade. O ponto B, que está na solubilidade. E o ponto C, que está acima. Então, a A forma a solução insaturada. A B, saturada. E a C, saturada com o corpo de fundo. Aqui, a gente tem um exemplo de uma curva, onde a gente consegue verificar, a partir das temperaturas, qual é a solubilidade. Então, qual é a informação que eu tiro do primeiro? Que a 30 graus, eu tenho 20 gramas de soluto em 100 gramas de água. Fechou? Ah, é sempre 100 gramas de água? Depende do gráfico. Nesse gráfico, é. E 70? Em 70, eu tenho 60 gramas de soluto para 100 gramas de água. Então, repara que é só rebater. E é isso, gente. Façam aí as questões da página 40, 3, 5 e 8. E na semana que vem, a gente se encontra. Um beijo e tchau.